E vamos passar a apresentação do Luiz Fernando Lima e Silva, que vai nos falar sobre o uso da ferramenta colaborativa Padlet na aula de filosofia. Boa tarde. Quer dizer, primeiramente, fora Temer. Eu acho que é importante frisar isso. Bom, primeiro eu queria dizer que estou muito feliz de estar participando da UMPOF pela primeira vez falando de educação, ou melhor, de ensino de filosofia. Então, para mim, com grande satisfação que eu estou aqui. Eu sou licenciado em filosofia e atualmente estou vinculado ao programa de educação currículo da PUC São Paulo, pesquisando ensino de filosofia. A apresentação de hoje não diz respeito à pesquisa que eu estou desenvolvendo, mas é uma prática que eu acabei desenvolvendo na escola em que eu atuo. Então, como é que está organizada a minha fala? Inicialmente, pretendo falar sobre uma ferramenta que eu utilizei, chamada Padlet. Então, quero apresentar essa ferramenta para vocês. Na sequência, apresentar a escola em que eu atuo. E, na sequência, falar um pouco sobre a prática. Tudo bem? Então, vamos lá. Por favor. Você pode, por favor, desligar a luz aqui? Acho que alguém pode desligar. Ah, obrigado. Bom, primeiro vou falar da escola em que eu atuo. É o Colégio Paulista COPE. Ele fica no bairro da Climação, em São Paulo. É um colégio que atende a classe média, a classe média alta. É um colégio particular. E que sala que eu tenho para trabalhar? É uma sala com projetor? É uma sala com uma caixa de som? Com microfone, se eu quiser? É uma sala que eu tenho um computador? É uma sala em que todos os meus alunos têm um iPad? Com acesso à internet? Então, em termos estruturais, é um ambiente incrível. É um ambiente privilegiado, sem sombra de dúvidas. Mas, mesmo em um ambiente privilegiado, a gente tem problemas. Tenho plena consciência disso. Bom, a disciplina de filosofia nessa escola tem duração de 50 minutos. É uma aula semanal, apenas. E eu atuo em dois segmentos, que é o ensino médio regular e o ensino médio técnico. No ensino médio regular, os alunos têm filosofia no primeiro, segundo e terceiro ano. No ensino médio técnico, eles têm filosofia só no primeiro ano. No segundo e no terceiro é sociologia. E aí, a experiência que eu vou compartilhar com vocês diz respeito a uma prática com o primeiro ano para fazer um contraste. Então, o primeiro ano técnico e o primeiro ano do ensino médio regular. Por que também? Porque no ensino médio regular, é adotado nessa escola um sistema de ensino chamado SAS, ou Sistema Areti-Sá. E no ensino médio técnico, eu não tenho um material didático. Então, eu tenho um pouco mais de flexibilidade em elaborar a minha aula. E pode seguir. Slide. Bom, primeiro eu vou falar um pouco sobre o Padlet. O Padlet é um ambiente virtual em que é possível a criação coletiva e assíncrona de qualquer tipo de proposta que o professor queira desenvolver. Então, os alunos podem personalizar um painel coletivamente ao mesmo tempo. Então, você colocando no Google, Padlet aparece para vocês essa página inicial. Pode seguir. Você pode acessar com uma conta do Google ou uma conta do Facebook. Pode seguir. O Facebook é bem mais fácil. Então, inicialmente aparece a tela em que você pode clicar lá no novo Padlet. É bem simples. Se você tem uma conta no Google e uma conta no Facebook, você já entra direto. O acesso é super fácil. E aí você cria lá o seu Padlet, o seu painel, que depois vai ser disponibilizado ou compartilhado com os alunos. Pode seguir. E aqui, quando eu clico no novo Padlet, aparece já uma tela de fundo, uma sugestão. Aqui tem outros modelos que podem ser escolhidos. E aqui aparecem possibilidades de organização dos quadros que serão construídos nesse ambiente virtual, nesse painel virtual. E aí você vai colocar o título do trabalho, a descrição, e você vai pensar a configuração visual desse painel. Pode seguir. Além da sugestão de fundo, você pode pegar uma imagem lá da internet e carregar aqui no fundo também. Então, você pode ir personalizando esse fundo também desse painel. Como eu havia dito anteriormente, a organização dos quadros, você pode também personalizar. Pode ser de baixo para cima, central, um do lado do outro, ou então totalmente livre. Ele tem outras opções também. Por favor. E o que é esse quadradinho, que pode ser organizado de várias formas num painel personalizado? Esse quadradinho, o aluno pode escrever, e ele pode gravar áudio, ele pode incluir vídeo, fotografia. Então, é um espaço em que ele pode compartilhar várias coisas, de várias naturezas, no ambiente virtual, de maneira dinâmica. Por favor. Bom, essa ferramenta digital, a princípio, pode ser utilizada como repositório de conteúdo. Eu pego lá um determinado conteúdo, eu acrescento lá, ou eu posso também explorar os potenciais dessa ferramenta. Como é que eu posso colocar o meu aluno numa situação de aprendizagem a partir dessa ferramenta? E é esse o meu objetivo na utilização dele na aula de filosofia. Então, acho que duas partes já foram concluídas. Apresentei a ferramenta e apresentei a escola em que eu atuo. E agora, a prática. Bom, foram adotadas duas abordagens de ensino. Inicialmente, com o ensino médio técnico, eu tinha a história da filosofia como centro. Então, eu trabalhei especialmente os pré-socráticos, a origem da filosofia e os pré-socráticos. Com o ensino médio regular, como eu estava seguindo o sistema de ensino, era sugerido no primeiro ano, naquele momento em que eu desenvolvi a prática, a temática da liberdade. E aí tinham três autores bases no capítulo sugerido pelo material apostilado, que era o Santo Agostinho, o Sartre e o Aristóteles. Então, a gente tinha esse referencial teórico inicialmente para falar sobre a temática da liberdade. Por favor. Bom, a prática foi desenvolvida em três aulas, o que é quase um mês, considerando que é apenas uma aula semanal. E ela consistiu no quê? Primeiro, a leitura de um texto preliminar sobre o assunto. Então, com o ensino médio técnico, fiz uma breve apresentação do contexto histórico do surgimento da filosofia e uma breve apresentação dos filósofos pré-socráticos. Alguns deles, porque não dá para contemplar todos, então, eu fui elegendo alguns. Depois, no caso do ensino médio regular, a gente fez a leitura do texto sugerido no material apostilado e, na sequência, a gente foi discutir esse texto, a gente foi discutir o surgimento da história da filosofia, no caso do ensino técnico, e também as condições históricas do surgimento da filosofia e alguns dos filósofos pré-socráticos. Depois, os alunos foram separados em cinco grupos, até cinco grupos, e foi explicado para eles como é que se usa essa ferramenta. Então, olha, é assim que funciona. É assim que eu expliquei para vocês, super simples. Coloca lá no Google Padlet, entra no seu login pelo Facebook ou pelo Google e você vai elaborar um painel de construção coletiva sobre um determinado assunto. E aí, por fim, eles tiveram que confeccionar esse Padlet fora da sala de aula. Porque não era possível, apesar de a gente ter lá o iPad, enfim, a internet, eu não tinha tempo disponível para fazer isso em sala de aula, porque, infelizmente, na escola particular existe uma pressão muito grande em privilegiar conteúdos e em decorrência das avaliações externas. Então, era o que dava para fazer dentro do contexto que eu estava inserido no momento. Que eu estou inserido. Por favor. Bom, primeiro ano do ensino médio técnico, então, restringiu-se a contemplar de maneira sucinta as condições históricas, o surgimento da filosofia e alguns dos filósofos pré-socráticos. Tales, Anaximandro, Anaximenes, Parmenes e Heráclito. Por favor. É assim que fica o Padlet. Então, eles fizeram uma pesquisa. Inicialmente, você pode notar que é basicamente um repositório de conteúdo. É importante destacar que o ensino médio técnico eles não têm o material. Então, isso acaba virando um ambiente revisional para eles. E eles vão personalizando esse ambiente de acordo com as pesquisas que eles foram fazendo. Então, aqui tem algumas condições históricas, o surgimento da filosofia, e vamos se apresentando a alguns autores que nós vimos em sala de aula. notem que, aqui é vídeo, aqui é imagem, eles vão dinamizando o conteúdo que é colocado aqui, de acordo com o interesse de cada grupo. Uma outra coisa que é interessante a gente pensar é que eu pedi para que os alunos colocassem o nome. Aqui o Igor, porque o trabalho aqui foram em um, dois, três, quatro, cinco alunos, e cada um, conforme foi publicando, eu pedi para que ele colocasse o nome, porque muitas vezes você pede uma atividade em grupo e só um faz, os outros não colaboram. Então, eu queria saber o quanto os alunos iriam estar envolvidos na elaboração desse Padlet. Então, pode passar. cada aluno foi colocando o seu nome, de acordo com aquilo que foi postando. Por favor, pode seguir. Por favor. Então, nesse primeiro exemplo, foi utilizado como um repositório de conteúdo, criou-se um ambiente revisional. Mas aí eu fiquei pensando, essa é uma possibilidade, considerando que os alunos não têm o material didático. Ok. É bacana nesse momento. Depois, com o ensino médio regular, que ele já tem o material didático, a proposta foi diferenciada. Pensando que eles tinham como tema, naquele capítulo, a liberdade, falei, olha, eu quero que vocês pesquisem autores diferentes daqueles que nós vimos, para que a gente comece a ampliar o entendimento sobre o que é a liberdade. Vocês vão refletir no final sobre o que ficou dessa pesquisa que vocês fizeram inicialmente e postaram nesse Padlet. Então, o mesmo procedimento. Um dos alunos criou o Padlet, compartilhou com os demais. Eu vou explicar daqui a pouquinho como é que foi feito esse compartilhamento. Mas compartilhou com os demais e cada integrante do grupo foi incluindo lá a sua postagem. Por favor. Bom, e aí eles foram selecionando os autores que eles pesquisaram. O Sartre, o Karnal, Aristóteles, Voltaire, por favor. O Rousseau, o Laboessi. E a conclusão que eles fizeram, que era fundamental dentro dessa proposta. Eu queria que eles colocassem nesse Padlet algo que ficou desse processo de pesquisa. Eu acho que, nessa prática, eu não estou tão preocupado, claro que existe uma preocupação com o conteúdo, mas eu estou também preocupado com o processo de construção desse conhecimento, desse processo de interação entre os alunos, desse movimento que essa ferramenta possibilita. Então, não era somente o conteúdo. Vocês notaram que mudou a página, ficou maior o texto. Qualquer quadradinho, se você clica duas vezes, ele fica grande. Então, tem essa possibilidade. Aí você pode ver o vídeo, pode ver a foto de maneira ampliada. Pode seguir. Bom, antes de falar de outras possibilidades do uso do Padlet, eu acho que é interessante pensar o seguinte, como é que é feito o compartilhamento disso? No meu caso, os colégios que eu trabalho, eles têm uma plataforma da escola em que eu posso colocar lá um arquivo no Word com o link do Padlet. Porque, quando eu crio um Padlet, sabe o link que fica assim, em cima da barra? Eu copio aquilo e compartilho. É assim que eu compartilho o Padlet. É muito simples. Então, eu consigo criar um arquivo com orientações de atividade, com o link do Padlet, e compartilhar com os meus alunos. Isso quando eu crio o Padlet. No caso da experiência que eu relatei, os grupos, cada grupo, criou o seu Padlet. Qual a diferença entre o grupo criar o Padlet deles e eu criar um Padlet e compartilhar com os meus alunos? Simples. Quando eu crio o Padlet, eu posso movimentar os arquivos. Sempre quem cria o Padlet pode movimentar os arquivos. Ninguém mais pode movimentar. Só pode publicar coisas. mas movimentar, fazer qualquer tipo de alteração somente eu. Tanto é que eu disse há outras possibilidades. Então, eu criei um Padlet, compartilhei com os meus alunos do terceiro ano. E aí, por favor, a proposta, nesse caso, era discutir estética. E aí, a gente foi discutir, primeiramente, o clássico, o que é o belo clássico, a partir da ordem, simetria e proporção. Depois a gente chegou a discutir um pouco da mimesi, Aristóteles, Platão. Mas aí eu queria que houvesse uma... fosse contemplado, de maneira corpórea, esse conteúdo, para que se tornasse uma experiência mais significativa. E aí eu pedi para que eles encontrassem uma obra, uma pintura, ou uma escultura, que tivesse, ao menos, esses três elementos do belo clássico, que é a ordem, simetria e proporção, e reproduzissem. E aí está o resultado. Nesse trabalho, os alunos tinham que, além de fazer a reprodução da imagem, escrever o que seria a ordem, o que seria a simetria, o que seria a proporção. demonstrando um certo entendimento desses conceitos. Pode seguir, por favor. Essa é uma outra. Por favor. Clicando em cima, fica mais ampliada. E aqui as meninas. Pode seguir. As considerações finais. Deu orar. Tá ok. Então, tá bom. Nessa experimentação didática, foi percebida uma participação significativa dos alunos no desenvolvimento do painel. Dada a possibilidade de cada grupo personalizar, colaborar, criar e sistematizar, a sua maneira, o conteúdo estudado. Além de construir um ambiente revisional para as provas. É importante frisar também que, eu acho que a adesão a essa prática também se deve ao fato de existir na escola particular uma cultura da prova. Então, quando você coloca uma atividade dessa, em decorrência do tempo, muitas vezes você tem que atribuir uma nota a essa atividade, e eles, com medo de perderem essa nota, automaticamente vão se direcionar à realização dessa atividade. E eu acho que é isso. É. Pode dar o último slide, que é só um obrigado. Sim, sim, tá bom. Olha, adorei. Você acabou de me responder uma pergunta. Não, uma pergunta não, uma questão que eu tenho. Eu tenho agora uma pergunta. Eu tenho como transformar meu blog nesse tal de tablet? Como é que é? Padlet. Padlet. Sim, sim, pode. Ah, então, porque o blog já está meio saindo de moda, né? É, porque ele não tem limite. Ele vai para o lado, para baixo. Eu já pensei. Ele não tem limite. É um ambiente super vasto, em que você pode publicar, 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 publicar. E o legal é que, assim, quando eu compartilho esse link com os alunos, todos podem publicar ao mesmo tempo. E aí pode ser que, ah, mas, professor, a minha publicação ficou em cima do coleguinha. Se você é que está gerenciando o Padlet, você vai lá, afasta. Está bom. A gente conversa mais a parte técnica. A parte técnica. Obrigada. Tudo bem. Oi. Eu peço com licença, porque eu não sou professora, eu sou professora da universidade, mas eu tenho bastante interesse, né? Então, eu peço com licença aqui. Eu sou teórico fora de sala de aula, né? Mas, enfim, das coisas que eu leio... Uma das coisas importantes de lidar com a aprendizagem é, digamos assim, colocar o aluno numa situação problema em que, através da resposta que ele dá, ele aprende. E esse é o problema do excesso de conteúdo, né? Porque o excesso de conteúdo, se você acha que você simplesmente passa um conteúdo, mas não coloca para o aluno numa situação em que ele tem que, de alguma forma, lidar com esse conteúdo. De alguma forma, resolver algo e, assim, acessar esse conteúdo. E eu... Me parece que esse formato de aprendizagem ele distancia o aluno da situação problema, digamos assim. Qual é o problema que ele tem para resolver, além de ir buscar esses conteúdos em algum outro lugar. Então, eu fiquei um pouco com medo disso, assim, né? De ser uma... Certo, a tendência é simplesmente você encontrar o conteúdo e colocar ali. Mas como é que você está lidando com ele? Problematizando o conteúdo. De alguma forma, fazendo algo com ele, né? Não, eu entendo a sua preocupação. E, inclusive, eu até falei, olha, no ensino médio técnico, por não ter o material didático, acaba sendo muito útil porque o aluno acaba selecionando aquilo que ele conseguiu pesquisar e é um ambiente de revisional. Ok, dessa forma, o Padlet pode ser utilizado somente como um repositório de conteúdo. Mas existe um processo também de chegar no Padlet. Então, eu tento apresentar a ferramenta o mais rápido possível para que eu tenha tempo pensando o tempo de aula que eu tenho para ser rica a discussão, tanto conceitual e problematização. Essa é uma forma de sistematizar o conteúdo. Não é... A minha prática não está centrada nisso. É somente um ambiente de sistematização. Sendo bem pragmático mesmo. Olha, eu preciso sistematizar o que eles estão tendo enquanto conteúdo. Então, essa é uma possibilidade. Tanto é que, no ensino médio regular, houve um espaço em que eles também poderiam produzir algo mais autoral. Mas tudo isso parte de um processo anterior, que é a leitura, que é a discussão, que é a problematização. Ela passa por esse processo. Esse seria só o resultado. Então, não é deixado de lado esse processo que é tão importante para a filosofia. Essa é só a conclusão. Acho que isso é contemplado, sim. E, ainda mais, quando eu apresento a outra possibilidade, em que existe uma, ao menos do meu ponto de vista, uma preocupação em que os alunos tivessem também uma experiência com aquele conteúdo. eu queria que eles se mobilizassem. Então, encontrassem aquela imagem, representassem aquela imagem, tivessem uma experiência com o conteúdo. Então, eu acho que, a partir do momento que eu tenho uma experiência com aquele conteúdo, aquilo se torna significativo. Porque fica registrado na mente. Então, eu acho que não é uma simples ferramenta que eu posso utilizar como repositório de conteúdo. Tanto que eu trouxe outras possibilidades. Eu acho que a minha intenção é trazer justamente essa ferramenta como uma possibilidade que deve ser explorada o máximo possível. É isso. Eu lembro que uma professora da rede pública, eu também estou sempre ali na rede pública desenvolvendo um projeto também, e aí a professora veio para mim e perguntou, você que está sempre antenado, o que está acontecendo, está pensando em educação? A professora é de português, inglês. Ela falou assim, eu queria trabalhar uma encenação com os meninos. Eu falei, olha, porque isso é uma sugestão, ela também tinha um problema com o tempo, porque você não faz quadrinhos por meio de fotografias e coloca num padlet. É uma possibilidade. Os alunos, sim, exatamente, o storyboard utilizando essa ferramenta. Então, ela queria trabalhar com o Edipo Rei. É uma possibilidade, é uma ferramenta. Não é fim. O meu comentário é, eu utilizo normalmente o Facebook, grupos de alunos, de séries, e posto lá esse material. Mas eu estou tentando fugir disso, e me parece que me deu a possibilidade. A minha pergunta é uma questão mais técnica. Como que isso fica disponível? É necessário estar online para acessar o Padlet, depois dele pronto, quando eu compartilho? e eu posso compartilhar com quantas pessoas eu quiser ou depois que eu compartilhe uma vez isso fica para todos? Não. Depois que, suponhamos que você criou um Padlet, olha, eu coloquei um fundo, quero que fique à disposição dos quadradinhos livres, e aí eu quero compartilhar com os alunos. Você vai pegar o link que você criou e mandar, colocar lá no grupo do Facebook. Todos os alunos vão poder acessar e incluir texto por tempo indeterminado e limitado. Um não pode mexer no do outro. Como você que criou o Padlet, só você pode movimentar aquilo que foi postado. Só você. Você gerencia. Mas, por exemplo, eu fiz, criei o link e compartilhei com eles. Essa primeira entrada deles, eles terão que estar online. Terá que ter na internet ou não? Sim, sim. Mas ele vai ficar a salvo como uma página da internet. Sim. Não é um arquivo PDF? Não, é uma página online. Então, toda vez que ele quiser utilizar, ele vai ter que estar online. Sim, sim. Obrigado. Minha pergunta ainda vai na linha que a professora questiona. Quanto à ferramenta, às possibilidades de tecnologias, a gente não tem nada contra muito. Pelo contrário, é uma aprendizada, é uma possibilidade sempre de um recurso, hoje, com essa meninada que está aí, enfim, nesse grande circo das tecnologias, do ponto de vista dessa possibilidade da relação com o conhecimento. Mas a preocupação continua ainda, quer dizer, o que ficou disso do ponto de vista da argumentação, do ponto de vista da relação, da problematização, por exemplo, do que você trouxe de trabalho com os pré-socráticos, quer dizer, eu acho que a ferramenta pode abrir a possibilidade, inclusive, dessa probabilização, desse conteúdo aí. Porque aquilo que você chama do repositório do conhecimento, da postagem, não sei se o termo técnico é isso, não tenho grandes habilidades, mas isso me parece que, sem querer nenhum demérito negativo à fala, mas é aquela vela copiar e colou da internet com uma roupagem moderna. Posso só pedir para o senhor botar o microfone um pouquinho mais longe? Está, está. Certo. Então, quer dizer, eu fiquei um pouco preocupado com isso, quer dizer, colou lá, veio a informação, tudo bem, qual o problema filosófico levantado aí? Qual a discussão do ponto de vista da argumentação retórica em cima desse conteúdo? Essa é uma questão que, para mim, ainda, nada contra a ferramenta em si. É maravilhosa. Eu quero, inclusive, depois aprender. Enfim. E a segunda questão é a seguinte, quer dizer, o que você chama de ensino técnico que você diferencia? é o profissionalizante. O profissionalizante, que é o subsequente. Ele só vai fazer uma formação técnica. É integrado. É integrado ao médium. Ensino profissionalizante com... Ensino profissionalizante e o médium junto, que é o integrado. Sim. E você só dá em um ano lá. Filosofia. Sim. E isso, quer dizer, eu fiquei meio na dúvida em relação a isso, porque... Isso é uma questão da escola. Da escola, é. Então, primeiro ano tem filosofia, segundo e terceiro ano não tem. Ok, mas respondendo a sua questão sobre essa coisa do repositório de conteúdo. É porque a gente não pode pensar isso como uma única prática. A aula é dinâmica. Ao menos a minha é assim. Essa é uma prática. Então, eu acho que todas as habilidades e competências devem ser desenvolvidas. Habilidade... Quando eu digo habilidade e competência, algo que possibilite que as especificidades da filosofia sejam contempladas. Argumentação, escrita, enfim, todas elas. essa, até mesmo seleção de material, exige uma habilidade. Então, essa é uma possibilidade. Mas aí, reitero o que eu já disse anteriormente. Eu, particularmente, acredito que houve um processo. Esse aqui é apenas o resultado final. Então, houve um processo de leitura, houve um processo de discussão. Por fim, houve a sistematização. Eu acho que é isso que tem que ficar... Acho que, mais claro, eu não simplesmente cheguei de maneira expositiva, falei sobre um ou outro autor e falei que criei um Padlet. A aula não seguiu essa dinâmica. Foi outra dinâmica de leitura, de discussão, de argumentação, de problematização e, por fim, sistematização. Então, eu acho que a gente não pode pensar que a aula não tem uma dinâmica. Ao menos, penso eu. ela flui e você vai atuando de acordo com as demandas que você tem e de acordo com a realidade que você tem. Quando eu tenho uma aula semanal e eu preciso sistematizar um determinado conteúdo, o que eu faço? Vou procurar uma forma de fazer isso. O Padlet foi uma que eu encontrei e que atendia a minha necessidade no momento. É a melhor? Não sei. É funcional? De alguma forma, sim. Me auxilia. Então, eu acho que dentro do contexto que eu estou, ela acaba se tornando significativa e eu noto que ela tem uma relevância para os meus alunos. No sentido de que existe uma mobilização por parte deles. É isso. Ok. Nós vamos agora passar... Ah, tem mais uma pergunta. Desculpa. Tudo bem. Eu vou falar com o tempo e não percebo. Tá bom. Eu vou tentar ser breve. Certo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Primeiramente, Fora Temer. Fora Temer. É importante a gente falar isso. Em segundo lugar, eu tinha, quando eu levantei a mão, perguntas. A partir do momento em que os colegas foram discutindo e você foi dando os seus pareceres, elas foram respondidas. Então, o que eu queria dizer em primeiro lugar é dar os parabéns a você pela iniciativa. A ferramenta parece extremamente interessante. Eu fiquei muito interessado. Eu vou utilizar, eu vou aprender, eu vou ficar fera nisso, porque parece ser legal. Eu já entendi a forma que você trabalhou dentro das suas limitações. Eu não tive as mesmas dúvidas que os colegas, porque, em certo sentido, eu entendi que era um processo, no final de um processo. Na aula, a gente trabalha determinadas competências e que, no fim desse processo, pode surgir esse Padlet como resultado. Então, eu entendi a sua perspectiva. Eu tinha uma dúvida quanto à qualidade daquilo que os alunos colocam no Padlet. Opa, está falhando. Eu tinha uma dúvida quanto à qualidade daquilo que eles pudessem colocar nesse produto, mas, dependendo da qualidade também do processo anterior, ou o resultado final também vai ser qualificado. Então, quer dizer, se as aulas foram boas, se a pesquisa foi boa, se a discussão foi boa, o Padlet, o produto, pode ser relativamente bom. Então, a qualidade do que está sendo colocado lá na página, ela está diretamente ligada à qualidade do que foi feito antes de você pedir para o aluno fazê-lo. Realmente, se você chega, escreve no quadro. Hoje, eu quero um Padlet sobre Montesquieu para me entregar daqui a sete dias. Se você só joga isso, vai sair uma coisa completamente ruim. Mas, se você faz um trabalho e com um processo final, inclusive avaliativo, por exemplo, desse trabalho, um Padlet, pode ser que seja, tenha um resultado bem bacana. Então, na verdade, eu estou satisfeito em ter visto a sua forma de apresentar. Serve como novidade tecnológica. e, enfim, não tenho mais perguntas por causa da dinâmica. Então, só parabenizá-lo pelo trabalho. Obrigado. É isso aí. Só uma coisa. Eu acho que levei dez minutos para apresentar como é o funcionamento da ferramenta. Então, eu tinha ainda 40 minutos de aula. Tchau. Tchau. Obrigada. Aplausos. Aplausos. Aplausos.